Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu vou pedir para vocês o like e também a inscrição para a gente chegar ainda esse ano aos 50 mil inscritos. Isso mesmo. E hoje, pessoal, eu vim relembrar com vocês 20 filmes de terror e suspense que fizeram muito sucesso entre os anos 80, 90 e 2000. O primeiro filme é Chuck, o Brinquedo Assassino, a Hora do Espanto, Poltergeist O Fenômeno Colheita Maldita A Volta dos Mortos Vivos Premonição Calma, Kimi. Acabou de tirar a carta? Christine O carro assassino Cemitério Maldito A Bruxa de Blair O Exorcista Sexta-feira 13 Espíritos A morte está ao seu lado Pânico na floresta O Massacre da Serra Elétrica Olhos Famintos O Grito Atividade Paranormal O Chamado Jogos Mortais A Casa de Serra Seja bem-vindo A um lugar assustador São todos de ser, a todos eles Fique de olhos bem abertos Você pode se derreter De tanto medo É susto que você quer? Não vai entrar Prepare-se para uma incrível história de terror Num filme chocante A Casa de Serra Esse lugar é um filme de horrores Com Bairros Hilton Começando a ficar com medo Bom pessoal, essa foi a lista dos 20 filmes de suspense e terror Que eu queria relembrar com vocês Se vocês quiserem uma segunda parte É só comentar aqui embaixo Antes de sair do vídeo Deixe o like que ajuda bastante Bom, agora eu vou nessa Fique com o meu abraço E até o próximo vídeo